Aê! Mais um super vídeo direto da produção e eu sou o Peter Paes e hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita muito legal. Na verdade é uma receita de vó, né? Um sabonete de fubá com mel. Imagina a delícia disso! E pra deixar vocês com água na boca, eu vou começar o vídeo desinformando. Vou fazer o contrário dessa vez. Olha só. Preparem-se, tirem as crianças do sofá. Olha a textura disso. Olha, gente. Tem mel mesmo, tem fubá e olha o desenho desta barra. Olha que incrível. Para por aí. Depois dos nossos comerciantes. Olha só, vocês vão aprender a fazer. Tanto esse marmorizado como a textura mel e a textura fubá, que é muito legal. É legal porque esse sabonete já foi testado por muitos jovens por conta de espinha, de acne. E a ideia é tirar, desinflamar o poder do própolis, que é um antibiótico natural também muito importante. E também deixar uma oleosidade no rosto. Sabia que um dos problemas maiores é que o jovem, ele lava o rosto e tira todo o óleo porque ele é contra esse óleo e acha que esse óleo dá espinha. Mas quando tira todo o óleo, ele estimula muito mais óleo. Então, na verdade, a gente precisa de fazer uma limpeza mais suave com as funções bactericida e tudo que a gente precisa, como cicatrizante também, pra pele ficar legal. Então, vamos lá pra uma receita muito show e cheia de informações pra vocês. Então, tá tudo nesse vídeo porque é especial pra você. Pra gente começar muito bem, olha só, eu vou falar das propriedades, tá? Vou fazer assim, aqui eu tenho a base branca, que nós já colocamos uma colher, então aqui a gente tem um pouco mais de meio quilo, né? E a gente colocou, tem um quilo aqui? Um quilo. Então, nós colocamos uma colher bem cheia de manteiga de própolis, que é essa daqui, ó, tá? Bem cheiona da manteiga de própolis. Então, quase deu meio potinho, mas não se preocupe porque essa receita é uma receita muito valiosa e as pessoas pagam. Quando você fala das funções e tudo que ela tem, as pessoas já ficam doidinhas. O que eu vou colocar nessa receita também? Eu vou colocar, já abaixou a temperatura, eu vou colocar mel, olha só. Coloca aí umas duas ou três colheres de mel bem rica, tá? Dá uma caprichada. Qual que é a função do mel? Bactericida, cicatrizante, hidratante. Ele confere uma oleosidade bem legal e bem boa pra pele. Só que quando você coloca, como a temperatura já tá mais baixa, ela demora um pouquinho pra derreter, tá? Já foi colocada a manteiga. Agora eu vou aproveitar que eu tô mexendo e já vou colocar a essência. Eu vou colocar 30 de aveia e 20 de mel. Por que menos, Peter? Por que não é pro rosto? Sendo pro rosto, gente, a gente diminui um pouco a quantidade de essência, tá? Só porque tá próximo do nariz. Agora eu vou colocar o extrato de própolis. Nessa receita, eu vou caprichar no extrato de própolis. Tá bom? Aqui. Ó. 100 ml de extrato de própolis. Mexe bem. Se você conseguir fazer e já ir mexendo assim, você nem precisa fechar a tampa, você viu? E eu vou colocar 80 de lauril. Não precisa de tanta, tá? Porque quanto mais lauril, mais vai tirar aquela oleosidade da pele, correto? Então aqui no caso a gente tem que fazer bem controladinho pra não tirar muito. Vou substituir pela espátula, que é melhor. Dobrinhas. E agora, nessa receita, eu vou adicionar o fubá. Mistura bem. Posso adicionar também no potinho, né? Vou fazer fora, tá? Como eu vou usar parte dessa, você pode fazer, aqui eu coloquei a receita pra 1 kg, correto? Você pode fazer meio quilo e meio quilo. A receita, essa forma, ela dá 1,800, que é a forma de bolo inglês. Então, por isso que a gente fez 1 kg de branca, tá? E um pouquinho mais de meio quilo de transparente. Pode fazer meio a meio. Então aqui tá essa receita. Falta só o fubá, mas o fubá já está aqui posicionado. Paninho. Já tá aqui posicionado. Eu usei nessa a base branca. Glicerinada branca. Pode ser a normal ou a vegetal, tá? Agora, a gente já recebeu uma pergunta assim. Peter, se eu usar a vegetal, como ela tem mais óleo, vai ter problema com a pele acneica? Não, pelo contrário. Se você, ó, presta bem atenção. Se você tem a pele oleosa, lembra que sua pele, você tem que ter a reposição de óleo quando você tira. Se você não repõe, ela tem o efeito rebote, tá? Estuda um pouquinho sobre isso, você vai ver. Vai adorar. É simples. E é fácil pra gente que trabalha com glicerinado super hidratante. É fácil da gente resolver, tá? Agora aqui, nós temos a transparente. Acho que eu vou usar já pra não sujar outra, Douglas. Eu vou pegar essa que a gente deixou aqui, ó. Ó, aqui é a transparente. Um pouquinho mais de meio quilo, tá? Temperado. Não tem a manteiga. Ops. Não tem a manteiga. Olhei pra que eu acabei errada. Não tem a manteiga. Tem o extrato de própolis, a essência e o laurino. Tá bom? Prontinho. Conferiu. Agora a gente vai fazer assim, ó. Eu vou colocando. Cada vez que eu colocar aqui um pouquinho, eu coloco uma colher, tá? De fubá. Então, vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Vou deixar do lado de cá a base branca e do lado de cá a transparência. Vamos pra forma. Olha que legal. Deixa eu pôr mais pra cá. Pra ficar no rinho. De cunhinho. Agora eu vou fazer assim, ó. Vou jogar a transparente. Eu prefiro jogar sempre a transparente antes, porque ela... Vou jogar metade. Porque ela demora mais pra engrossar. Tá? Pronto aqui. E aqui eu jogo a branca temperada. Um pouquinho mais, porque essa tem mais. Ok? Deixa ele paradinho aqui. Venho com o fubá. E vou colocar duas colheres, já que eu coloquei bastantão. Mistura bem. Ele já dissolve. Ah, e se ficar umas bolinhas? Não tem problema. Eu acho bem legal. Porque a pessoa vê que tem os flocos, tá? Você vai usar o fubá, não o fino. Ou aquela milharina, tá? Normal zona. Ou você usa o flocão. Depende do que você quer. De textura. Só não usa a fina, porque senão não faz nada de folhação. E já o fubá, quando ele fica dentro da glicerina, ele fica bem macio. Fica bem gostoso. Então aqui o que eu faço agora? Mexo. E mexo. Quando um dos dois começar a aumentar a viscosidade, ó. Aqui já tá. A gente vai começar a fazer o trabalho. Então, ó. Lembra sempre que a transparente demora um pouco mais. E a branca é mais rapidinho. E como a gente colocou também o fubá, ela esfria mais rápido. Então, ó. Dá pra ver aí os dois? Dá. Tá incrível a nossa cena. Vou puxar um pouquinho mais pra baixo. Pra vocês verem a cena mais bonitinha ainda. A gente tem um caminho aqui que é até meio toque. Quando a frigutora tem que ficar mais pra lá, mais pra lá. Ó. Ó como ela tá engrossando. Dá pra sentir? Fino assim já dá pra gente fazer o trabalho. Tá? Quer dizer, uma viscosidade já engrossando mais fino neste ponto, ó. O que que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, jogar um pouquinho do transparente. Um pouquinho só. E aí eu venho aqui e jogo um pouquinho desse branco. Ele já vai fazendo o desenho dentro. Olha que legal. Tá? Vou esperar engrossar mais um pouquinho. Não precisa ter receio. O que a gente percebeu é que quanto mais fino, mais desenho. Mais fino assim. Viscosidade, querendo virar o mingauzinho, mais fino. Tá? Quanto mais grosso, menos desenho. Então, ó. Não se preocupar, eu joguei ali. Não tem problema. Quando você for jogar a próxima, ó. Ele já faz um desenho, tá vendo? Ó, ele puxa o desenho. É lindo, né? Misture. Vou esperar só engrossar mais um pouquinho. E é legal porque o da panela também começa a engrossar, a esfriar. Então, no final dá tudo certo. Agora, eu vou jogar esse pra um lado. E venho com ele pra cá. Agora, eu venho com o transparente. E quando ele cai, ele já forma um desenho ali dentro. Olha que lindo. Ok? Vou fazer assim. Eu vou jogar todo o resto de transparente pra ele já ir esfriando. Vem pra bem, a panela. Ótimo. Ó. Tem matéria. Então, você pode... Fazer... Olha que legal o desenho transparente. É lindo demais. E agora eu venho aqui. Olha que lindo. Por mais... Da branca. Coloco. Vou furar. Como já tinha um pouco aí, eu vou colocar só uma colher aqui, tá? E aí, no resto que tá ali na panela, a gente põe mais uma depois. Então, ó. Aqui a gente tá com ar, isso ajuda. Mas cria uma certa casquinha aqui, ó. Mas... Isso não interfere não, tá bom? Mexer. E mexer. Em tempo real, hein, gente? Ó, não paramos dessa vez e nem aceleramos. Mexer, mexer, mexer. A cena é linda, né? O desenho. Esse aqui, ó. Ele fica bem regular. Isso eu faço, às vezes, com as barronas. Eu vou jogando um pouco numa cor, outra, outra cor. E mesmo que ele esteja líquido, gente, vocês percebem que o desenho vai ficando cada vez mais desenhadão, assim, ó. Tá? Isso é muito legal. Então, mexe. Vocês viram que não tem pânico? Não tem. Vai mexendo. Aí, vocês falam, aí, com você. Mas é que vocês criam esse pânico. Então, vai jogando. Conforme ela vai engrossar, você joga ali. Ah, e tem casca, ó. Tô raspando a casca e vou jogar. Sabe quando a gente faz aquele sabonete parecendo uma pedra? Essas casquinhas são muito importantes, você viu? Ó. Aumentando a viscosidade, ficando lindo. Até mesmo pra ele não zoar muito o de baixo, ó. Mais grossinho. Vem aqui. E, ó. Olha o desenho. Olha que lindo, gente. E mais um pouquinho de transparente tem, né? Acho que eu vou jogar. Deixa eu fazer até em cima. Olha, gente. Ah, acho que não precisa. Achei que não ia chegar. Não ia chegar. Chegou. Deixa eu ver mais sensacionalmente. Olha, o Douglas tinha mais um pouquinho ali. Eu vou jogar só um pouquinho. Um pouquinho mesmo, tá? Porque nem vai precisar de muito. A branca, obrigado, Douglas. Foi muito rápido, hein? Experto. Eu falo que o Douglas é 81. Eu raspei toda a lateral, vocês viram? Joguei. E, ó. Misturar. Um pouquinho, não. Esqueci. Tá boninho. Olha que legal. Não é hipnotizante, galera. Muito legal, né? Agora eu vou jogar. Mais um pouco. Olha só. Deixa. E, ó. Você vem com quatro. Muito legal. Só pra dar altura. Lindo. Obrigado, Douglas. E aí, aprendemos? Vamos ver como que fica. Essa barra a gente fez essa semana. Vou pôr aqui de guardinha. Não balança muito, tá? Deixa ela na superfície. Dá uma paradinha na aí. E agora... Venho com a faquinha. Vamos lá. Dois centímetros e meio. É duro. Toda vez que é mais oleosa, ela fica mais dura, sabia? Olha. Que desenho lindo, gente. É um sabonetão, tá? Essa barra, ela tem 180 gramas. Então, é um sabonete que você precisa valorizar. Tá bom? Vê quanto o pessoal vende cada 100 gramas de sabonete por aí. E vê o que tem aqui. Manteiga de própolis. Que incrível. Olha. Cada corte um desenho lindo, gente. Aê! Vale, hein? Vale um grito seu aí de casa também. Aê, galera! Arrasamos! Olha só. E quando vocês forem embalar, achem aí... Tá? Deixa eu ver a cena. Achem aí... O lado mais bonito de cada corte, tá bom? Pra vocês colocarem pra frente. Ah, tem um carinho. Quer pegar o carinho pra mostrar? Vocês podem assim que vocês cortarem. Bateu o carinho. Olha! Que coisa mais incrível. Aprendemos? Pra você fazer esse, ó. Que é o de fubá com mel mais tradicional que eu faço. É só a parte do branco. Quando começar a engrossar, você joga na forma pra sementinhas, ó. Ficarem por todas as partes, tá? E fica assim, ó. Esse é aquela forma 100% artesanal com furo que as pessoas adoram. Agora... Deixa eu pegar aqui, ó. Vou colocar... Handmade Soap. Ou produto artesanal. 100% artesanal, vai. Ah, tem de um tão legal. Feito à mão. Tem tantos. Você vai vir aqui. Normalmente, eu falo pra borrifar um pouquinho do álcool pra não grudar o carimbo. Deixa eu pôr pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. E a gente vem aqui, ó. Coloca ele até embaixo. Aperta bem. O uniforme. E a gente tirou. Olha. Handmade Soap. Que lindo. Aê. Esse álcool, ó. Como é álcool, né? Ele vai escorrer. Sai todinho. E tá aí. Facinho. Dá pra vocês encontrarem esses carimbos. Tem um monte desses carimbos na internet. Um monte de lugar dá pra vocês comprarem. Tá? Esse é de acrílico. É o mais baratinho. Dá pra vocês, quando o sabonete ele é batido, dá pra você fazer até com de borracha. Muito legal, né? Que Deus abençoe vocês. Mais uma técnica que a gente arrasou aí fazendo pra mostrar a simplicidade do jogar. Que às vezes você fica com medo, né? Mas é só você jogando ela e ela vai formando o desenho. E fica incrível. Então, super beijo. Obrigado pelo carinho. Não esqueça de colocar a etiqueta de segurança com todas as informações. Esse sabonete sempre seis meses de validade. Mas busque fazer o mais perfeito possível dentro da sua realidade e do que você encontra por aí. Sempre faça pesquisas pra gente saber o que você não quer oferecer pras pessoas e o que você sonha oferecer pras pessoas. Então, um beijo e até já. Beijo! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti